Amor Se o mundo inteiro me fornece Quero me abrir a brincar E sempre atendir A vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer E quando morrer Que eu nasci pra� Isso realmente sentirei sem A vida a gente tem que entender A vida é o meu motivo pra sonhar Ele é só um novo azul Fazer pra acordar Fazer pra acordar Fazer pra acordar Fazer pra acordar A vida é o meu motivo pra sonhar Ele é só um novo azul Fazer pra acordar 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 Fazer pra acordar